Todo mundo já percebeu que o tempo seco chegou. Sem chuva há mais de 40 dias, a umidade do ar em Goiânia está preocupante. Nós estamos no estado de alerta e a tendência é que é no estado de atenção, estamos caminhando para o estado de alerta e até o mês de agosto, setembro, podemos chegar no estado de emergência, que é quando chega abaixo de 13%. Segundo a meteorologia, o ideal é que a umidade esteja acima de 65%. Esse equipamento mostra que na capital, durante o dia, ela não tem passado dos 33%. A noite sobe um pouco, mas chega no máximo a 50%, o que ainda não é o ideal. A situação é pior no norte do estado, onde a umidade do ar não tem ultrapassado os 20%. Nesse período, jamais a gente vai conseguir ter uma umidade de 60%, 65% no período da tarde. Com a umidade do ar baixa, os problemas de saúde começam a aparecer. Pele, lábios ressecados, nariz entupido e crise respiratória são apenas alguns dos muitos problemas causados pelo tempo seco. Para evitar a maioria desses problemas, aqui nessa obra, por exemplo, onde trabalham cerca de 150 homens, eles tomam algumas medidas, como beber água o dia inteiro. E também tem um caminhão-pipa, que passa de quatro a cinco vezes por dia para evitar a poeira. Hoje nós temos no nosso refeitório um bebedouro, e temos aqui no centro da obra, posicionado, ponto estratégico, também um bebedouro para o pessoal estar se hidratando. Os locais onde é feita a hidratação estão sempre movimentados. E os trabalhadores aqui sabem da importância de se cuidar. Beber bastante água, muito bom. Isso ajuda muito, né? Ajuda. Se proteger, né? Tempo seco, se proteger um hidratante, beber água, bastante. Bruna também trabalha na obra e não descuida um só minuto. Tem que hidratar bastante, tanto tomando água, quanto usando os hidratantes e filtro solar. Muito importante nesse tempo seco. E é bom se cuidar mesmo, porque esse tempo seco tende a piorar. Chuva só daqui uns meses. Nós sabemos que as primeiras chuvas começam a acontecer em forma de pancada no final de agosto para setembro. Isso não tem acontecido nos últimos anos e tudo indica que nós devemos ter chuva aí depois do dia 21 de setembro.